O que é o Renato? É um comportamento excelente e por isso acho que antes de entrar no campo literalmente, acho que mesmo no grupo tiveram um impacto muito forte porque nós olhamos para eles antes como referências porque já estavam lá e olhando para eles a sua forma de estar, a sua forma de ser, a forma como trabalham, depois de estar lá em cima e voltar, não é um passo atrás, mas voltar a um espaço subindo. Onde já o Cancelos já tinha estado, o Renato por acaso não, acho que é um motivo, tem que ser referências para nós porque de facto são um exemplo, são um exemplo por aquilo que estão a conseguir fazer e acho que isso é importante e de certeza que nos vão ajudar.